Fala galera, meu nome é Sondreco e o vídeo de hoje é sobre links falsos na Black Friday, que tá mais pra Black Fraud, né? Como sempre, tudo pela metade do dobro do preço. Vamos lá galera, cuidado com os links postados no Facebook, tá? Tem muita arapoca pra poder te enrolar. Eu vou te dar umas dicas pra você perceber, tá bom? E tome muito cuidado, porque os malandros estão cada vez melhores. Ontem eu encontrei dois links falsos, dois links falsos, né? De compras, de promoção da Black Friday, e hoje eu encontrei um. Os de ontem, tudo bem, um monte de gente sinalizou que era golpe, mas o de hoje é muito bem feito, cara. Eu fico até na dúvida se é mesmo um golpe, mas eu tenho certeza que é. Caso eu não seja, eu quero que a página da Casa de Bahia me desculpe, mas tem todos os indícios de fraude, tá bom? Então você fique esperto. E pra você não cair na fraude, ou em outros tipos de golpe, eu vou te dizer o que você tem que fazer, tá bom? Então segure seu tempo aí, perca seus 10 a 15 minutos de vida e economize dinheiro, tá bom? É um tempo que você vai perder e que você vai gostar. Tá aqui essa promoção, né? Exclusividade pra você, desenho da Casa de Bahia, tudo bonitinho, gente compartilhando, comentários. Aparentemente não parece ser um golpe, mas 90% de chance de certeza de ser. O que acontece? Esse aqui é o produto, né? É um Motorola, é um Moto G5 S Plus. Tá aqui na opção de Black Friday, né? Esse aqui é o link que você clica no Facebook e abre. Beleza? Eu fiz isso pra poder te adiantar. Primeiro é o preço. Eu fui no site da Casa de Bahia, né? É isso que eu recomendo pra você. Vá sempre no site da loja e procure a promoção. Não compre nesses links. Indo no site da loja, eu fui em Black Friday, fui em telefones, rodei, rodei, rodei e não encontrei. Se você reparar aqui, 550. Não tem o referido telefone dessa promoção pelo valor de 550. Ó, já tô em 530 e pouco, 540, não tem esse Moto G5 Plus. Ó, 549, 549, 559, não existe. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou dizer porque que você percebe. Aqui, no site da Casa de Bahia original, tem um Moto G5 vendendo. Mas não é nem o Plus. E tá a 799 reais. Isso daqui já é a oferta da casa dizendo o preço. Então você já vai desconfiar. Tá bom? Então, vamos comparar essas duas ofertas aqui, ó. Eles são os mesmos telefones. Não são os mesmos telefones, mas os dois são Moto G5, né? Então vamos lá. Já mostrei o cálculo, né? Que o cara que copia a página é burro, não entende de porcentagem. E olha só. Se o valor é 1.499 e ele tá vendendo por 550, como é que você só tá economizando 100 reais, cara? Se você economizar 100 reais, teria que estar custando 650. Então você já começa a perceber o tipo de fraude quando você vê que são coisas absurdas. Já aqui, no site da Casa de Bahia original, né? Aparelho 999 com promoção de 799. Economia de 200. E aqui, mostrando o link, o carrinho te indica lá no rodapé quando você vai comprar carrinho.casasbahia.com.br E aqui na esquerda, no site da Fraude, ele te direciona pra, somente hoje, traço com.ambler.net. Tá bom? Eu vou botar pra poder abrir uma página aqui de compra pra poder fazer um comparativo e mostrar outro indício de que é golpe. Vamos essa daqui que tem retirada rápida, né? Vamos lá. É um outro telefone, mas o preço equivalente. Enquanto a página carrega, eu vou fazer um cálculo com vocês. É só aproximado, tá? Tá aqui, 1499 reais é o preço, né? Do telefone. 1499 reais. Dizendo que tem um desconto de 6%. Pô, se tá por 500, você sabe que não é 6%, né? Então vamos lá. 1499 menos 63,3%. Não vai dar certo, mas vai dar aproximado, ó. 550 reais e 133 centavos. 13,3 centavos. Então, ou seja, o desconto teria que ser de 63,3%. E não de 6%, como está dizendo aqui. Esse cara aí fez uma ótima página, mas ele é burro. Não entende nada de cálculo, tá? O que acontece? Quando o cara copia uma página, ele clona tudo. Ele faz um download da página original. E baixa todos os links. Ó, aqui uma diferença da página original. Quando você abre, a Casa de Bahia negocia uma oferta com você. Ela tem um preço. Você joga um valor. Eu vou jogar um valor... Eu não vou jogar muito baixo, porque eu sei que se eu fizer um 520, a Casa de Bahia vai me vender. Ó, potencial sucesso. Aí eu vou fazer uma oferta. Ela vai aceitar. Se não aceitar, eu volto e carrego a página de novo e tento uma outra oferta com um valor um pouquinho maior e ela aceita. Aí ó, viu? Ela aceitou a minha oferta, mas eu não quero comprar. O que acontece? Você vai checar o link aqui em cima, TV Acessório. Aqui embaixo também aparece TV Acessório. Bonitinho. E você vai checar o daqui, da direita, que é a mesma página. Só tem que é a original. E bate certinho também aqui embaixo, se você ver. Então, você comparar os links dentro, não adianta. Porque o cara faz um download da página original. hospeda num outro servidor. Tá aqui ó, somente hoje, traço.com.ambler.net Não é o endereço da Casa de Bahia. É o endereço da Casa de Bahia, www.casasdebahia.com.br Esse é um outro ponto. Aqui tá hospedado em outro lugar, em ambler.net Aí você pode pensar, não, daí a oferta, por isso que tá assim. Beleza. Se você reparar aqui, no Black Fraude de link falso, você vai ver que é o seguinte, oferta válida apenas para boleto bancário. Por quê? Meu irmão, pagou o boleto bancário, tu já tomou uma pernada, já era, morreu. Você vai depositar o dinheiro na conta de um cara que você nem sabe quem é e vai perder os teus R$550. Se você olhar aqui no site da Casa de Bahia, você tem mais opção. Você não tem só boleto. Você tem aqui, recebe em casa, retira grátis. Os caras são tão cara de pau que eles botam até o link para você pedir o seu cartão da Casa de Bahia. E por incrível que pareça, é o link verdadeiro, tá? É uma página falsa que te direciona para links verdadeiros. Isso é uma técnica para aumentar a veracidade. Agora, vamos ver outra diferença? Compra e receba. Se você olhar aqui embaixo, no rodapé junto do bonequinho, eu vou deixar o mouse lá em cima. Está lá somente, traço hoje, traço com.ambler.net. Se você for na Casa de Bahia original, que é essa daqui, a da direita, e olhar aqui embaixo, no rodapé, você vai ver que te direciona, é um link seguro, porque é um HTTPS, para o carrinho da Casa de Bahia. Então, notem a diferença. Na página original, quando você vai comprar, mesmo que seja para receber em casa, te redireciona para o carrinho da Casa de Bahia, porque é a loja que você vai fazer compras, e aqui te redireciona para o somente, traço hoje, traço com.ambler.net. Então, isso daí são dicas para você perceber que o link é falso, apesar da estrutura da página ser impecável. Você olha, você não percebe. Então, o que eu quero dizer, cuidado quando você for fazer compras nesses links, tá? de promoção que aparecem pelo Facebook, porque são muitos golpes. Quer, viu o link, achou o preço maneiro? Você pega, abre a página da loja, no caso aqui a Casa de Bahia, Americanas, qualquer uma que seja, e aí você vai lá na seção e procura. Ou você já digita aqui de cara o modelo. Por que que... é... eu também cheguei a fazer isso. Moto G5 S Plus. E não vai aparecer, porque não tem. Aparece o Moto G5, entendeu? Ó, olha o preço aqui que aparece. Mil empurradas. Não tem esse desconto, esse Moto G todo que eles estão falando aqui nesse site falso. Então, quando você vê que a promoção é grande demais, a esmolha é enorme, desconfia. Tá, isso aqui 19 é película, tá bom, gente? Só para vocês ficarem ligados. Então, olha o preço aqui. R$ 1.500,00. Não tem, não tem esse negócio. Não existe milagre, R$ 550,00. Aí, quando você pagar, porque é somente via boleto bancário, você vai tomar uma volta. Porque você não vai ter como reaver o seu dinheiro. Pagou no boleto, meu filho, foi dinheiro à vista, já era. Não tem como recuperar. Vai ter que registrar um BO na delegacia, dizendo que foi vítima de golpe e tudo mais. E só vai te dar luz de cabeça. E você vai perder a sua Black Friday. Beleza? Que, na verdade, é quase uma Black Friday no Brasil. Porque é tudo pelo dobro da metade do preço. Valeu, galera. Valeu. Se vocês gostaram, só ajudei vocês. Compartilhe o vídeo. Dê um like. E muito obrigado, gente. Se inscreva no canal. Valeu, pessoas. Som Deco. Fui. Ui, ui. Boas compras para vocês. Tchau, gente. Tchau, gente.